Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um creme maravilhoso, um creme de baunilha, minha mãe que me ensinou. Eu prefiro esse creme ou o creme de confeiteiro, para rechear bombas, bolos, recheios e coberturas, tá? Bom, ele é bem simples. Vamos à receita? Em uma panela, coloque todos os ingredientes e mexa até ferver. Depois de ferver, mexa até o ponto que desejar. Recheie o bolo com creme de baunilha, vai ficar uma delícia. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita super rápida e de prática. Se vocês gostaram, coloque o meu blog e a minha página no Facebook. Beijo, tchau, tchau!